Música Essa foi por pouco meninos Primeira noite, já rolou jantarzinho romântico E eles até dançaram com latim Nunca pensem nisso, só existe uma coisa mais que poderou a sorrisinha puxar O poder do verdadeiro amor Formônio de adolescente Essa sim aí, eu devo admitir Tá vendendo peixe, mesmo sem usar a voz Se eu deixar rolar, já sei no que vai dar Meu pai, esse beijo, seus porcós Eu aposto que o papaizinho Já não sabe mais o que fazer Vem comer, sobe tristinho Quanto a faixa cai, ele vai se render Ele é queridinha e o seu papai Então se ajoelhar pra mim Se voltar sem pensar, não vai ter mais o sol Pra trair o papai, ele pode o anzal O ursino e o salabinho Os dois deram O seu papai, ele vai se render O seu papai, ele vai se render Woohoo!